A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse, por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama deuses às pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que eu sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faça as obras do Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Espero que nesses muitos, nós todos estejamos presentes. Porque estamos não só do outro lado do Rio Jordão, mas do outro lado do mundo. E nós somos chamados a esta intimidade profunda com Deus. Intimidade que acontece quando nós escutamos a palavra de Jesus, somos capazes de acolhê-la no coração bom e puro e damos testemunho desta palavra. Estamos bem pertinho da Semana Santa. É hora de cada um de nós se colocar diante de Deus e fazer essa experiência da resposta pessoal a Deus para dizer, muitos ali acreditaram nele. Eu também faço parte desses muitos que acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo. É palavra de vida eterna. É hora de cada um de nós.